Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado E eu disse que não sabia Tu ficaste eliminado sem saber o que dizia E eu menti naquela hora e disse que não sabia Mas vou-te dizer Podem-nos acompanhar ou não? Oh, mas felicidades, noites perdidas, sombras bizarras Deixam-me Na auroria cantam-me um filho, choram guitarras Na amor, se ciúme, se tornou-me, dê um pecado Tudo isto existe, tudo isto é triste Tudo isto é fato Se queres ser o meu Senhor E tens-me sempre ao teu lado Não me falas só de amor Fala-me também de fado O fado que é meu castigo Só nasceu para me prender O fado é tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Há luvas vencidas Noites subidas Sombras pesadas Namoraria, canta oufia Choro em tomadas Namor, ciúme Cinza, ciúme Dão-lhe um bocado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Pode ir, fala Ai, essa letra já sai Agora em inglês Amor, ciúme Cinza, ciúme Dão-lhe um bocado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado